Seja bem-vindos ao Estádio do Menilão! Aqui em Belo Horizonte vamos ocupar agora Cruzeiro e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro 2016 14ª rodada O Cruzeiro que vem de empate contra o Vitória por 2x2 na Copa do Brasil e empatou também em 4x1 Do outro lado tem o Atlético Paraguense Que venceu aí o último jogo Contra o América Mineiro por 1x0 Vamos na escação do Cruzeiro na tela Cruzeiro com Fábio, Lucas, Manuel Bruno Rodrigo Mike, Eurico Sanchis Minho, Arrascaeta Romero, William E Riascos no ataque Esse é o time do Cruzeiro Cruzeiro se encontra A décima quinta posição com 13 pontos Vamos na escação do Atlético na tela O Atlético com Everton, Leo Paulo André, Thiago Meleano, Cindy Clay Jadson, Hernani Marcos Guilherme, Nicão, Vinícius e Walter Nataque Esse é o time do Atlético O Atlético aí que se encontra Em nono lugar com 20 pontos O Cruzeiro se encontra Em 15º lugar com 15 pontos O Cruzeiro precisando vencer Vai para Se vencer aí, chega aí E encosta aí no Fluminense e no Vitória Ou na Chapecoense Já do outro lado Até Atlético Paranense Se vencer aí Passa o São Paulo Passa o Santos E pode chegar aí Perto do G4 Deu campeonato Brasileiro Vai rolar a bola Arquivo Mineirão Cruzeiro e Atlético Paranense O Atlético Paranense O jogo será por volta Das nove horas da noite Ele Na verdade Brasília Na segunda-feira Tá, vale Ele começa E já começou mal ali O time do Cruzeiro Já saiu com bola em tudo Quando é Rascaita Tocou a bola O time do Atlético Com o Sid Kling Fernandes Ele vai levando Na verde No blocador Vai levando Perde a bola Recupera o time do Cruzeiro Lá vem o Cruzeiro Luína Já puxa o contra-ataque Tudo no Cruzeiro Tendo primeiro jogada Tira as águas do Atlético E sobra a falta É falta A bola pro Cruzeiro Bater com o Lucas O Lucas A cobrança Vai embalar na área Ou vai chutar direto Arriscou Bater o Bando pra fora É tido Direto da parte Do Atlético Paranense Bater Com o Everton O time do Cruzeiro Chegou assustando Ali o time do Atlético Lava 20 minutos Do Atlético Então Vai levando Tentei deixar espaço Então Perde a bola Recupera o time do Cruzeiro Lá vem o Cruzeiro De novo O Cruzeiro é pro tudo E sofre a falta É falta Pra o time do Cruzeiro Bater Bola boa E aí Vai tomar Amarelo ali Ou não Ficou ali Vamos ver É falta pro time do Cruzeiro Bater Eu li William derra as caeta Pra Lucas Lucas já tenta puxar O escanteio Vem bola na área Tentando cruzamento Ganha o após Tentando ver o time do Cruzeiro Spawn Chutou mal é Hamilton E bot tentando ver o time do Cruzeiro Chutou muito mal William Anda pra fora É tiro Direto Para o Hamilton Bater Quase Velha chegada Do time do Cruzeiro Ali No cruzamento De Lucas Vai ver Tomando pra frente Sobe de cabeça Vai após De bala Tipo Cruzeiro De novo Lá vem Romero Lucas Romero Domino Toma a bola Com o Anderra as caeta Anderra as caeta Esperança de gol Da torcida do Cruzeiro Lá vem Anderra as caeta É a marca do Anderra as caeta Lá vem raposa Cai no chão Não é falta É falta Boa Para o time do Cruzeiro Bater Vai caçando Ali O time do Atlético Para isso Agora tomou O primeiro cartão amarelo Do jogo O time do Atlético Por Lula Três faltas em seguida Lá vem o time do Cruzeiro Vem bola na área Vem a rata caeta Cruzamento Vem bola na área Do Travessão Riastro Banda a bola Travessão Quase Fazer Cruzeiro Faz o gol Lá vem a chegada Do time do Cruzeiro De novo Vai dando perigo Para o time do Atlético Para isso É o time do Cruzeiro Lá vem a raposa De novo Riastro Lucas Romero Tentando Não consegue Tira as águas Do time do Atlético Lá Rasta caeta Deliceio Do time do Atlético Muita a julho Lá vem o Neto Prince Jornal έB Lá vem de Rascaeta, Miascos, Lutas Romero, Lá vem Romero tentando entrar no meio da defesa, só foi a falta, e a falta de atar que acabou o time da Atlético. Paulo Andrés, Corinthians, vai na coberança. 0x0, entre o Cruzeiro Atlético no primeiro tempo, 14ª rodada, o Copa do Brasileiro teve a passada. Final de primeiro tempo, aqui no Vinedão, 0x0, 0x0 Atlético, esse é o segundo tempo de luta Atlético e já volta. Rolar a bola no segundo tempo, com a saída do Atlético Paranense, tá, valeu, começa. Comece, segundo tempo com a saída do Atlético, lá vem Atlético, Vinícius. Entre o primeiro jogado, o time do Atlético Paranense no jogo, lá vem o time do Atlético, não fez nada no primeiro tempo, o Teitão caiu no chão, parece que machucou o Cone, machucou feio ali o time do Atlético, o Vinícius. Espero que não seja a coisa pior. E lá vem o time do Cruzeiro, vai levando o Cruzeiro, não tem nada a ver com isso, William. Tenta, joga o espaço, erra o passe, pede o time do Cruzeiro ainda, repete o pós-bola, vem cruzir o time do Atlético. Tenta ganhar o Hernani, não consegue, lá vem o time do Cruzeiro de novo, vem o Cruzeiro. Tentou arreditar o time do Atlético agora, contra o ataque do time do Atlético, agora com o Walter Hernani. Perdeu de deixar o espaço o Hernani. Tocou a bola, grande passe no meio, Vinícius tem a chance do gol, a ver Vinícius, espalma, Fábio. Sensacional, goleirão, do Cruzeiro para tirar. Espalma para escanteio, escanteio para o Atlético. Albinho, trungado de Lucas primeiro, mudou pela primeira vez o time do Cruzeiro, mandou para fora. Paulo Bento aí mudou o time. Lá vem o time do Atlético de novo, lá vem o Cruzeiro, vai levando, vem o Cruzeiro. E lá vem o Cruzeiro, bateu, chutou, mandou para fora. Lá vem o time do Atlético de novo, lá vem o Cruzeiro, vai levando, vem o Cruzeiro. Nicol vai dominando o time do time do Cruzeiro. Banda para o lateral de qualquer jeito, Cruzeiro é lateral para o Atlético, bateu. Viva o Atlético, Hernani, toca a bola, Marcos Guilherme, tudo bem com o Jadson. Jadson, vi a passagem, com volta e volta e tentei, chutou, estava na hora escanteio. É escanteio para o time do Atlético. Será que saiu o gol agora? E agora todo Atlético para o ataque. Marcos Guilherme, a última chance. Vem bola na área, quem sobe? Valde, defende o Fábio. Defesaça de Fábio, estica todo e não tem para vazado. Fim de jogo aqui no vídeo. Zero Cruzeiro, zero Atlético. É isso aí, galera. Se você gostou desse jogo, deixe seu like, se inscrever no canal, perdão a novidade do Brasil. Não é muito mais. Não deixe continuar o Facebook da Cinebeck. Apertar com seus avisos. Beleza, galera. Galera, para o canal do Space Games, setemar no campo. Falou! Falou! Ponto.